A modelo tem um novo amor e, desta vez, o sortudo é bem conhecido do público português. Luísa Beirão está novamente apaixonada e, desta vez, por uma cara bem conhecida, Gonçalo Santana Lopes. A empresária e modelo terminou com uma relação com o empresário Ricardo Simões há sete meses e, agora, foi atingida pelo cupido. O filho mais velho de Santana Lopes também se separou recentemente de Mafalda Castro, ex-assessora do pai, com quem casou em 2010 e teve dois filhos. Saiba mais na sua nova gente, já nas bancas. Fotos, em Palette DR. Leia também Salvador Sobral A vida no hospital Cristina Ferreira Surge com o cabelo mais curto do que nunca O bombeiro que está a comover Portugal 5 dicas para quando só tem 5 minutos Cláudio Ramos está apaixonado E aí E aí E aí E aí E aí